Beleza galera, vamos sair agora, vamos subir, depois vamos emendar, se a gente vai ficar uma emendança só Tamo aqui ó, é o topo da Europa aqui, pra quem não conhece Topo da Europa A estação de trem mais alta do mundo é nessa montanha aí Ela é cara justamente por causa da subida Lá de Lausanne até aqui em cima é na média de 400 francos a passagem do trem Só mais por causa dessa subida aí Então é muito, é caríssimo assim, a título de trem, né, se tratando de um trem E aqui é conhecido como topo da Europa O pessoal anda bastante a pé, por causa da... gosta de curtir a paisagem Então tem muita gente que anda a pé Aqui tem umas barraquinhas de lanche, uma estaçãozinha de esqui aqui Tem um full truck ali, parece que se eu não me engano É muito alto gente, no vídeo não dá assim pra ter a ideia Mas é uma sensação, você se sente assim uma formiguinha Tá embaçando meu vídeo aqui gente A gente sente assim em calha minúsculo perto dela No vídeo assim não dá pra ter nem ideia do tamanho que é da montanha Muito alto mesmo Úmido, neve ainda É tipo uma neve meio que permanente Tipo que praticamente quase não bate sol, né As montanhas são altíssimas Isso aqui fica dentro da montanha Dentro da montanha praticamente Tem outro Outro Muito hotéis bonitos, chiques, chalés É... olha É encantador de vocês verem No meio dessas montanhas Se você ver essas brechas, você acha chalé Acha casa E é um privilégio aqui A pessoa Morar e viver num lugar desse É inacreditável A beleza desse lugar Ali tem uma cascatinha Eu não consigo ver se o vídeo dá de ver Porque a câmera fica em off ali Apagada Mas E dá venta também Dá muito venta pra vocês verem quando tá cheio de E... Coisinha no meio da roia Aqui tem mais um Olha pra vocês verem aqui, ó Não vou nem entrar Senão eu vou ficar com a gente que fica ali Nossa, muito lindo aqui Tem outro parquinho aqui, ó Olha só Que lindo aqui Muito, muito espetacular, viu Andando bem devagarinho Que é pra vocês verem aqui Não Não, tem pra cá Teria que subir ali Subir lá naquele alto Lá no meio Mais uma vez Se dá de subir Mas tem que ficar aqui Então Voltar Ver se eu consigo achar Ali o pessoal vai a pé, ó Ou de bicicleta Vamos ver aqui Estacionar ali Pra vocês darem uma olhada aí Beleza? Já volto GoPro Arretei o vídeo E aí E aí Obrigado.